Uma mensagem para o seu dia com o padre Juarez de Castro Gente, quando Deus criou o ser humano, ali no Gênesis a gente lê que ele soprou nas narinas. Deus colocou o seu sopro dentro de nós. Ou seja, Deus colocou a alma dentro de nós. Quando nós lemos e quando nós lembramos que Deus soprou nas nossas narinas, eu sempre me recordo que cada vez que a gente respira, é como se Deus estivesse soprando a vida dentro de nós. Cada vez que nós respiramos, é Deus colocando vida, é Deus colocando a sua graça, o seu amor dentro de nós. Nesta manhã, quando você respirou ao acordar, tenha certeza que Deus colocou vida dentro de você. Colocou a sua graça dentro de você. Por isso, hoje, sinta-se e sinta verdadeiramente. Você tem dentro de si o poder e o amor de Deus. Não se esqueça disso. Rezamos agora. Senhor nosso Deus, pedimos a vossa bênção e o vosso amor. Iluminai-nos e conduzi-nos com a vossa graça. Afastai de nós o perigo e afastai de nós toda dor e sofrimento. Pedimos a vós neste momento que possamos superar todas as dificuldades, que não tenhamos medo dos obstáculos e que possamos vencer todos eles. Nós pedimos agora a vossa bênção sobre esta água que humildemente colocamos diante do vosso amor. Pedimos para que a sua graça, para que a vossa força e a vossa paz possa invadir o nosso coração e o nosso lar. Senhor, vinde ficar conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.